Como você se sente nesse momento? Um ano no UFC, 3-0, como você pode descrever esses primeiros 12 meses no UFC? É incrível para mim, porque eu signo três anos até agora, e no começo foi tão louco, porque essa história sobre divisada, e eu fiz a minha primeira luta, e ganho, e outra, e outra, e eu espero, com meu coração, que essa luta vai ser com um ganho também. Eu gosto. Você tem muita atenção agora. Muitas pessoas te chamam, a próxima coisa, o prospecto da divisão. Você acima essa atenção, ou você tem pressão para você, que você tem que dar para essas expectativas? Não, é muito acima para mim. Isso é incrível, porque no UFC tem muitos lutadores, e quando eles dizem isso sobre meu nome, sobre Amanda Ribas, é maravilhoso para mim. E agora, aqui você está, esse evento gigantesco, isso é um grande carro, e você está enfrentando um grande nome também. Ela tem muitos seguidores e suportadores. O que você achou quando eles virem com essa oportunidade? O que você achou? É... 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 Eu espero. Eu estou treinando muito por isso. Então, quando eu vi isso nas casas onde as pessoas colocam dinheiro, o que é? Na casa de apostas. É... 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 É incrível para mim, eu estou procurando como colocar dinheiro lá também. Então... Porque, olha, é bom! Então, eu estou muito feliz com isso. E pressão, eu não coloque pressão em mim, porque eu ligo, desde que sou um bebê. Então, essa vida, essa competição, essa vibe, é minha casa. Então, para mim, é grande. Eu realmente adoro isso. E a última coisa para mim, como você disse, muita atenção. Eu quero dizer que isso seria um grande veneno. Onde você quer ir daqui? Você está pensando no título ou no número 1 contender já? Ou você acha que você precisa de tempo para desenvolver um pouco? Eu acho que eu preciso de tempo. Porque eu só tenho três lutas na UFC, para agora. Mas... Eu sou uma garota ambiciosa. Então, talvez, na minha categoria, na minha pesquisa, em 115, eu espero que a próxima luta possa ser com, não sei, top 10 ou top 5. E talvez, se a UFC quiser, em 125-2, contra alguma garota de garota. Eu não sei, talvez. Eu estou procurando isso também. Quanto dinheiro você apostarei em você? Quanto dinheiro você apostarei em você? Deixa eu ver. Meu pai, ele está lá. Ele está cuidando do meu dinheiro. Então, eu preciso falar com ele antes. Porque... Eu não quero fazer alguns erros, sabe? Então, eu preciso falar com meu pai primeiro. Você coloca um bom dinheiro. Pode dinheiro. Ela pode apostar dela mesmo. Eu falei que eu tenho que conversar com você. É para a gente conversar primeiro. Ela é para cumprimentar. Ela cumprimenta sim. Ela não lhe bate. Ela não vai apresentar nada. Mas... É o melhor de ela. Ah, gente! O que é isso? O seu inglês está muito bom. Parabéns. Obrigada. A gente conversou essa semana e você falou que... Às vezes, você leva um xingos do seu pai. Como é que está essa semana? Está levando um xingos também? Onde está mais calmo? Está mais paciante? Responde português ou inglês? Deixa eu fazer a pergunta. Você falou sobre a sua relação com seu pai. E o que foi essa semana? Vocês vão voltar um pouco de volta. Português ou inglês? Responde português ou inglês ou inglês? Então... Eu sempre brigo com ele. Toda vez. Quando tem camp e eu não brigo com ele, está errado. No primeiro dia só que a gente brigou um pouquinho. Mas aí depois pegamos um solzinho. Aí ficou tudo numa boa. Agora... É gostoso. Eu acho que eu preciso dar uma... Estravasada, sabe? Eu adoro. Aí ele que aguenta meu xingos. Nós sempre temos lutas. Nós sempre arrumamos. E se não arrumamos em camp, há algo errado, sabe? No primeiro dia, nós nos juntamos. Mas depois nós nos juntamos um sol. E eu precisava deixar isso. E ele precisa tomar isso. Amanda, você entende o lado da Paige de começar a flertar com a apresentadoria? Porque ela faz dinheiro de uma forma mais fácil com o Instagram. Você consegue entender um pouco também essa decisão dela? Você entende a sensação da Paige em retiração? E talvez fazer dinheiro em outras maneiras. Ela faz dinheiro no Instagram e outras coisas. Você pode entender por que ela faria essa decisão? Sim, eu entendo. E eu acho que cada um tem que saber entender seu tempo também. Que às vezes tem uns lutadores. Que você vê que não aguenta mais lutar. Não aguenta mais treinar. Não aguenta mais tirar peso. E tá lá guerreando. E às vezes só se machuca. E ela tá conseguindo aproveitar muito bem essa fase Instagram, né? De conseguir recursos com a mídia social. Então eu acho que ela foi muito sábia. Ela tá conseguindo fazer isso super bem. E eu compreendo totalmente. Sim, eu entendo. E eu acho que um lutador precisa saber quando parar. E nós vemos muitos lutadores. Que ainda estão lutando. Que talvez não deveriam estar lutando. E ela está capitalizando nisso agora. E ela está fazendo exatamente a coisa correta. Você é uma boa lutadora. E trabalha também muito bem sua imagem. Você já tem mais seguidores. Porque é muito lutador que já tá há anos ainda de ser. Você se vê em algum momento também chegando nesse ponto. De conseguir fazer dinheiro no Instagram de uma forma mais fácil do que lutando dentro do Paige. E você também é um lutador que trabalha com sua imagem muito bem. Você vê você mesmo indo nesse caminho? Ah, eu quero muito. Não, meu objetivo é ser campeão. Mas eu quero bastante sim. Porque eu acho que não são coisas separadas. É tudo junto. E se eu conseguir pegar uma empresa que investe no meu Instagram também. Só vai me fazer crescer mais ainda. Então eu quero sim bastante. Sim. Eu não posso dizer que é meu objetivo. Porque meu objetivo é ser campeão. Mas tudo vem juntos, sabe? Uma coisa vai com a outra. E se eu posso encontrar alguém para me pagar no Instagram. Sim, isso é ótimo. Obrigada. Obrigada, galera. Obrigada. 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 Eu quase vou mostrar com a gente. Tá muito bacana, cara. Eu sei. Mas elesカo pra mim e a gente tem a minha. Obrigada, viu? Obrigada, galera. Bom dia. day of the game. Tchau, tchau.